E aí, beleza? Seja bem-vindo ao nosso espaço, onde vamos contar tudo sobre a próxima etapa da sua vida, a faculdade. Aqui vamos falar de medicina. Ela é o sonho de muita gente, mas ainda gera algumas dúvidas. A medicina é um dos cursos superiores mais tradicionais do mundo. No Brasil, a primeira faculdade foi criada em 1808, há mais de 200 anos. E hoje, o curso tem a medida exata para quem é apaixonado por pessoas, pois lida com gente o tempo inteiro. Aliás, cuida de gente. A medicina também é para quem curte muito ciência e quer aprender sempre mais sobre biologia, química, anatomia e ligações nervosas do corpo humano. É uma profissão que permite que você siga para diversas especialidades. Você pode ser pediatra, neurologista, otorrino, geriatra, endócrino. Enfim, são muitas as possibilidades. É uma das profissões com uma das maiores médias salariais do mercado. Ou seja, você conseguirá ter uma vida estável e com um bom reconhecimento do seu trabalho. Para quem gosta de dinamismo, essa é realmente a área certeira. Tem muita emoção, mas também tem que ter a parte racional no lugar para saber lidar com as diferentes situações. E claro, tem aquela recompensa impagável de salvar vidas, que realmente é o que marca a história dos médicos mundo afora. Mas aí você me pergunta, ai Isa, eu vejo que a faculdade é muito puxada, eu não vou conseguir dar conta. Fica tranquilo, você vai dar conta sim, pois tem uma equipe completa para te ajudar durante toda a sua jornada. É um período de muito estudo e muito aprendizado, mas a AF oferece todo o suporte que você precisa. Nós vamos ficando por aqui, mas a nossa equipe preparou um material que na verdade é um mega presente para você. É só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link da descrição. Acesse, baixe e invista no seu futuro. Eu tenho certeza que sua carreira será brilhante, cuidando de pessoas e salvando vidas. Fique ligado que teremos mais novidades por aqui. Tchau!